Olá, agora você vai conhecer uma história de superação durante a pandemia. Após 36 dias internada na UTI do Hospital Delfina Aziz, unidade de referência para internação de pacientes com Covid-19, Lídia Castilho, de 54 anos, foi transferida para a enfermaria do hospital, onde permanece até o reestabelecimento. Foram ao todo 48 dias internada no Hospital Delfina. Ela é a paciente com maior tempo de internação na UTI a receber alta. Lídia veio no início do mês de maio de UTI móvel da cidade de Tabatinga para Manaus. Em Tabatinga, ela ficou internada 12 dias. Quando o quadro dela se agravou, a paciente teve que ser transferida para Manaus. Lídia afirma que não lembra de nada, só de ter ido para a UPA em Tabatinga e de acordar em Manaus já na UTI. Ela conta que foi muito bem tratada. Ao acordar na UTI, lembra de que tinha um tubo na garganta e ficou assustada. A equipe acolheu naquele momento e ela se sentiu muito melhor. Desde o início da pandemia, já foram 829 altas médicas no Hospital Delfina Aziz. Veja outras notícias aqui na nossa programação. Até mais! Música 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 Música